Música Vamos aí para a categoria trilheiros LG Acelerando a categoria trilheiros 12 pilotos Valendo, valendo 12 pilotos Uma missa de finalidade Acelerando a carota Lucas A carota Lucas Caiu Dizendo o terceiro Acelerando a carota Lucas Melhor, pra se sair bem No decorrer das 8 voltas Categoria trilheiros CG, a abuel depois da setinha local A abuel, a setinha local Já prepara E o grupo já está tendo a levantar o avanço que trabalha no banco. Depois vem o senhor. Enquanto isso, o Deivinho é o novo líder da prova. Está sendo o Jacob Malone. Segundo a terceiro é o Bruno de Lucas. A preta da cidade empatou. É o top 3. O quarto é o... Olha aqui o Deivinho que acontece. Deivinho perde de azeite. Enquanto isso, a senhora tem a prova que já tem a luta. O acidente é o Jacob Malone. É o segundo peloção. O Inglês tem que ter tudo porquê. O Jacob Malone é o novo policial da prova. O novo policial da prova é o Jacob Malone. A gente vai ter tudo porquê. A gente vai ter tudo porquê. Aí o Jacob Malone é o único que não quiser fazer. A gente vai lá atrapalhar um pouco. É o novo líder da prova depois. O CG Amador, local e nacional prova. Mas o Jacob Malone é o único. O Bruno Lucas, a gente vai ter que autodidão. A pessoa do outro não dá para pagar. É a vida que eu vejo. Então, eu acho que a gente vai ter que autodidão. Então, é muito mago de prender a todos os campeões. E a conta louca, eu entendi o recado ali, que é estranho. E ali, que segura exatamente na liderança. O nome da categoria, isso aí é prova, não é piloto. Eu tenho a criação, irmão. Eu tenho a criação, a categoria, eu tenho a criação. Eu tenho a criação. O terceiro, que mostrou a criação. Eu tenho a criação. O primeiro, é o clássico, é o Valveri. Valveri é vindo. Já olimpo primeiro da categoria de seis. Já a terceira, a terceira, é a maior. Depois do terceiro, a terceira, o dano, fica comigo para o local. A categoria local bastante esperada aí, na parte de hoje, que coisa aí que eu vejo. O local é bom aí. E a câmera, olha o que acontece aqui, com o quinto colocado. Minha vez demais. Enquanto isso daí, outra vez. Tem um raciocínio que eles estão ali, ganhar mais. Quem encontrou aí um escape, aí da motora, pode me deixar aqui na opção. O escape da motora, pode me deixar aqui na opção, beleza, irmão? Ele precisa voltar aí desse, dessa curva, pra completar seu F caminho. A categoria local, já vamos pegar a categoria local. A categoria amadora. A categoria da motora. Já ficando aí com os instancionais. Aí o veículo também, tenta se sair do pelotão. Ele tomou um piloto na água da frente. A categoria da motora. A categoria da motora. A gente tem uma volta pra ele. A tacoria da motora. A gente tem uma volta pra ele. A chacó malunga libera. E os cunhos aí tem a vontade de começar um caminho do erro. Até o momento Sua boa colocação para A grande final Depois aí A categoria local e nasceu Maldron No Paraná, né, Zezé? Alô, Rogério Apareceu Maldron, senhor Rogério O seu final abracei O seu final abracei Agora só continuar Parabéns Aos pilotos da Primeiros Onde estou? Daniel, pega a sua frente, Daniel. Eu tenho que ter a falta de metrô, de metrô, de metrô. O outro? O outro?